Olá, saudações! Língua portuguesa! Um momento para conversarmos sobre a nossa tão querida e amada língua portuguesa aqui no Aula em Casa Amazonas e vamos conferir o nosso conteúdo de hoje? Vamos lá! Olha o que nós temos para hoje, aula 206 Língua Portuguesa e vamos conversar sobre os tipos de predicado, o verbal e o nominal em especial. Tá bom, meus queridos? Sou o professor José Francisco e vou acompanhá-los na aula de hoje, que vamos dando prosseguimento agora, inclusive. Vamos lá! Olha o que temos aí, então. O predicado verbal. O predicado verbal, você deve lembrar alguma coisa já sobre o predicado, porque certamente você já estudou o sujeito e o predicado. O que estamos fazendo agora é classificando, acrescentando informações. Por exemplo, o predicado verbal verbal apresenta um núcleo, olha, o núcleo que é um verbo ou uma locução verbal. Caso você não lembre o que é locução verbal, caso tenha esquecido o que acontece, não é verdade? Nós já já vamos relembrar também. Então, primeiramente, aqui nós temos Luciana chegou. Olha, chegou é o verbo e ao mesmo tempo que chegar é o verbo, ele é o núcleo do predicado verbal, porque ele indica uma ideia de ação. Então, o que nós temos que guardar aqui sobre o predicado verbal? Primeiramente, nós temos um núcleo. O núcleo é um verbo ou uma locução verbal. Inicialmente, guarde a ideia de que predicado verbal, o núcleo é um verbo e é um verbo que indica ação. Então, o predicado verbal, o núcleo é um verbo e o verbo indica uma ação. Por exemplo, Luciana chegou, tá bom, meus queridos? Nós temos Luciana chegou, nós temos o predicado chegou, chegou é verbo e é um verbo que indica ação. Predicado verbal, o verbo indica ação, para guardar a informação, tá bom? Vamos avançando então aí. Olha o que temos também, nós temos o seguinte agora, nós temos uma locução verbal. E o que que é uma locução verbal? Dois ou mais verbos com o valor de um. Na prática, é isso, dois ou mais verbos com o valor de um. Mas claro também que aqui está apresentado, de forma bem mais técnica, a união de dois ou mais verbos com o valor de um. Agora você pode dizer, locução verbal, você sabe o que é? Claro que eu sei, professor. Locução verbal, dois ou mais verbos com o valor de um. Então, o predicado verbal, predicado verbal, estamos saindo. Por que que é um predicado verbal? Porque nós temos uma locução verbal que indica ação. Então, para guardar primeiramente a informação, o que que é um predicado verbal? O que que é um predicado verbal? É um predicado que contém um verbo como núcleo, naturalmente, e tem que indicar ação. Então, no predicado verbal, o núcleo, que é o verbo, indica uma ação. Você deve estar pensando aí, por exemplo, diversos exemplos também, não é? Deve ter lembrado de exemplos A, exemplos B, exemplos C, enfim. Você conseguiu lembrar diversos verbos que também tem indicação. Por exemplo, agora, sentar. Você está sentado? Sim ou não? Então, você pratica uma ação. Por exemplo, o menino sentou. A menina sentou. Então, nós temos um predicado verbal, porque o verbo indica uma ação. O menino observou agora o professor falando. A menina observou agora o professor falando. Então, observe aí. Ação presente, predicado verbal. Tá bom? Vamos para mais exemplos, então. Olha o que temos agora aqui. Um texto. Vamos ver o texto. Aí está. E nós destacamos alguns pontos aqui. Por exemplo, aqui, olha. Aqui, olha. Olha aqui que interessante. Atinge. Olha. Atinge. O verbo atingir, indicando a ação. Você começa a observar nos textos. Depois, nós temos aqui. Olha. Os bombeiros foram enviados. Observe que também indica ação. Então, quando você encontrar verbos que indicam a ação, a chance de ele estar relacionado a um predicado verbal é muito grande. Claro que tem que ser observado, observadas outras situações. Mas a chance é muito grande. Ó. O disseram também está presente. Disseram, indicando a ação. Dizer. Depois, nós temos aqui. O incêndio foi controlado. Também nós temos a situação. E, novamente, o atingiram aqui. Então, os verbos que indicam a ação estão para predicado verbal. Tá bom, queridos? Tem mais aqui do texto. Tem mais texto aqui. Segundo corpo de bombeiro. Aqui, o bombeiro civil morreu. Aqui. Morrer. Professor, é um verbo que não é muito legal. Tudo bem. Mas é só um exemplo de predicado verbal. Indicando ação. Então, pode ser um verbo que a gente não goste muito. Mas, ele indica ali uma ação. Agora, claro também que nós temos aqui o ficar. Observe que ele está indicando aí também uma situação próxima ali de ação. Por isso, também vai entrar como predicado verbal. Então, queridos, só para a gente reforçar aqui, primeiramente, para nós partirmos para outros exemplos. Quando perguntarem para você. Você sabe o que é um predicado verbal? A sua resposta será? Isso. Será? Sim. Exatamente. Sim. E quando alguém perguntar um pouco mais. Então, me explique o que é um predicado verbal. Você aprendeu lá no aula em casa ou na escola? Você vai dizer? Sim também. Duas vezes, sim. Primeiramente, que você sabe o que é um predicado verbal. Depois que você sabe também explicar. E você vai explicar de forma simples para a pessoa. Como é que você vai explicar? Que o predicado verbal apresenta um verbo como núcleo e tem que ser um verbo que indica, exatamente, que indica ação. Então, você está reforçando aqui. Você aprende aqui também. Aprende na escola. E, claro, olha que interessante. Um momento para você relembrar aqui o predicado verbal. Aquele que está relacionado a um núcleo, como tendo como núcleo um verbo. E é um verbo que indica ação. Tá bom? Vamos avançando para outros exemplos agora. Olha o que nós temos aí, então. Paulo comprou muitos sapatos ontem. Paulo gosta muito de sapatos. Então, nós temos aqui, ó. Uma oração, período. Então, nós temos como sujeito Paulo. E o predicado verbal comprou muitos sapatos. Núcleo do predicado. Comprou. Agora, minha pergunta é para você. Agora, sou eu quem vai fazer a pergunta. Por que que comprou é o núcleo do predicado? Por que que comprou é o núcleo do predicado? Me responda, por favor. Porque ele é um verbo e é um verbo que indica ação, ok? Núcleo do predicado verbal é um verbo, naturalmente, e é um verbo que indica ação. Então, novamente aqui, outro exemplo. Olha aí, observe. Alexandre e Natália estão fazendo bolo. Atenção. No exemplo anterior, olha o exemplo anterior. Eu tenho somente o comprou. Agora, no próximo exemplo, observe que nós temos aqui o estão fazendo. Já tem uma situação diferente, porque eu tenho o que nós chamamos de verbo auxiliar, verbo auxiliar, e também o que nós chamamos de verbo principal. Então, quando eu tenho o verbo auxiliar e o verbo principal, eu estou falando de uma locução verbal. Locução verbal estão fazendo. Que é também o núcleo do predicado e, consequentemente, indica uma ação. Então, conversado sobre predicado verbal, predicado verbal, o verbo indica uma ação. Por que é importante você entender bem que no predicado verbal, o verbo indica ação? Porque nós vamos partir daqui a pouco para o predicado nominal. E ele tem exatamente a característica oposta ao predicado verbal. Porque lá no predicado nominal, eles não vão indicar a ação. Predicado verbal, o verbo indica a ação. Predicado nominal, o verbo não indica a ação. Tá bom? Então, vamos guardar as duas informações, porque agora nós vamos avançar para o predicado nominal. Vamos lá, então. Olha o que nós temos aí. Predicado nominal. Enquanto no predicado verbal, o verbo indica a ação, aqui no predicado nominal, nós não temos verbos indicando a a ação. Outra informação interessante. Enquanto no predicado verbal, o núcleo é um verbo, aqui no predicado nominal, o núcleo é um nome. E quando nós nos referimos a nome na língua portuguesa, nós nos referimos principalmente a substantivo e adjetivo. Tá bom? Nome para a língua portuguesa é principalmente o substantivo e o adjetivo. Outras classes gramaticais também? Também. Mas se você guardar substantivo e adjetivo, como se referindo a nome na língua portuguesa, já é um grande passo. Tá bom, meus queridos? Então, novamente. Predicado verbal, predicado verbal, o verbo indica uma ação. Predicado nominal, o verbo não indica ação. Ok? Vamos começar assim. Porque aqui no predicado nominal, nós temos muito comumente a estrutura sujeito, mais, olha que interessante, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Você lembra o que é um predicativo do sujeito? Você lembra o que é um predicativo do sujeito? Sim ou não? Sim ou não? Então, vamos relembrar. Se você lembrou, parabéns. Nós só vamos conferir se você conseguiu lembrar toda a informação. Se você não lembrou, você está muito bem. Você está aqui no Aula em Casa Amazonas e nós estamos revisando, nós estamos reforçando os conteúdos e você aprendendo também, por que não? Então, predicativo do sujeito é um termo, é uma informação relacionada ao sujeito. É o que nós vamos ver daqui a pouco. O predicativo do sujeito é uma informação relacionada ao sujeito. Primeiro, guarde a informação. Predicativo do sujeito é uma informação relacionada ao sujeito. Vamos ver, então, exemplos agora. Vamos avançando. Olha o que temos aí, então. Meu amor é simples. Meu amor é simples. Quem é simples? A pergunta principal aí. Quem é simples? Quem é simples? Olha aí. Meu amor, sujeito. Então, aqui nós temos o verbo ser, que é um dos clássicos verbos de ligação. E nós temos simples como predicativo do sujeito, porque está se referindo exatamente a meu amor. Então, quando pensarmos o verbo de ligação, quando pensarmos o predicado nominal, nós pensamos o predicativo do sujeito, que no exemplo aqui é simples. Mas nós temos outros exemplos também. Vamos ver aqui, então. Olha, outros exemplos. Marcelo parecia triste. Marcelo parecia triste. Olha que interessante aqui. Olha que interessante. Quem parecia triste? Marcelo. Observe que o triste é uma informação que está se referindo exatamente a Marcelo. Por isso que triste é chamado de PS. Olha que interessante. Não é Playstation, tá bom? É predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito. Observe que o predicativo do sujeito está se referindo ao sujeito. É muito importante que você guarde a informação assim, porque aqui no predicado nominal nós teremos sujeito, como nós apresentamos. Olha aqui a fórmula matemática. Mais VL, que é um verbo de ligação. Mais, 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 predicativo do sujeito. É muito comumente usado assim. Sujeito, mais verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. Vou mostrar aqui um exemplo na prática aqui para você. Olha aqui, olha aqui. Então aqui eu tenho sujeito, sujeito, correto? Mais verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. Como se fosse uma fórmula matemática mesmo. É assim que funciona. Eu vou acrescentar o sinalzinho de mais para ficar parecendo com matemática. Pronto. Sujeito, mais verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. Assim nós temos um predicado nominal. Então o núcleo do predicado nominal é um nome. Na prática, nome na língua portuguesa, adjetivo ou substantivo. Então só para retornarmos aqui ao poema. Prontinho, retornando ao poema. Olha que lindo aí. Olha que lindo. Meu amor é simples, Dora. Como a água e o pão. Como o céu refletido nas pupilas de um cão. Então aí você tem um exemplo clássico. Um exemplo clássico de verbo de ligação. Que é o tal do verbo ser. O verbo ser. Olha que interessante a informação. O verbo ser é um dos principais verbos de ligação. O verbo ser. E ele é muito utilizado por nós no dia a dia. Por exemplo, eu sou feliz. Olha o verbo ser. Então vale, vale sim você relembrar o verbo ser quanto a conjugação verbal. Tente conjugar o verbo ser. Por exemplo, no presente, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, nos tempos verbais. Depois você pode conferir na internet. Conjugação, verbo ser. Você vai encontrar toda a conjugação. Por que eu estou pedindo isso? Porque o verbo ser é um dos mais aplicados por nós no dia a dia. Tá bom? Agora tem o verbo ser, o verbo parecer, o verbo estar, o verbo ficar, continuar, permanecer e outros. Mas os que eu citei aqui são os mais aplicados no dia a dia. Então para nós fecharmos aqui. Predicado verbal, o núcleo é um verbo. E é um verbo que indica ação. Predicado verbal, o núcleo é um verbo que indica ação. Predicado nominal, o verbo é um nome. E nome para a língua portuguesa, nós pensamos principalmente em substantivo e adjetivo. A fórmula do predicado nominal é sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então aqui estamos reforçando, aprendendo um pouco mais também sobre predicado, predicado verbal e o predicado nominal. E claro que nós temos que exercitar a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá! Aí está então a nossa dinâmica local interativa. Olha que interessante! Você vai ler o texto primeiramente. Vai ler o texto. Tem um pouco mais do texto. E aí em seguida, exatamente, você vê, ó, tem, ó, no trecho, a moça bonita pede 10 reais emprestado para ir à escola. Tem uma observação depois do para o comando. O que você vai fazer? Você vai observar se está indicando o estado ou ação. Exatamente exercitando essa questão do predicado verbal ou nominal. E a próxima questão, olha que delícia a próxima questão. Observe os enunciados abaixo. Você vai observar e depois você vai fazer o quê? Você vai exercitar a teoria que nós apresentamos aqui. Se é predicado verbal ou predicado nominal. Todas as duas muito bem relacionadas ao conteúdo. Caprichem! Quero contar com vocês no chat, hein? Coloquem a resposta, por favor. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E no canal E no canal A sua aula continua no próximo vídeo.